Música Ramzorta, a declaração, responde o secretário-geral do Partido Freckling, Maria Alcatir, a declaração, responde o secretário-geral do Partido Freckling, Maria Alcatir, a declaração, responde o secretário-geral do Partido Freckling, Maria Alcatir, a declaração, responde o secretário-geral do Partido Freckling, Maria Alcatir, a declaração, responde o secretário-geral do Partido Freckling. Ramzorta, a declaração, responde o resultado definitivo. Seja o contato da bancada da Síria e do Parlamento ou diálogo? Ramzorta, a declaração, a declaração, a declaração, a declaração, a declaração, e, claro, o presidente intervém e há diálogo necessário. Ramzorta, a declaração, a declaração, a declaração, a declaração, 2007, ao presidente eleito, pós-ETE, ao diálogo, o LAPARA, para a transformação do governo do ANP, e depois o diálogo do ANP, para resolver a questão do peticionário e a questão do IDP, e o Sira, sempre em momento de trabalhar muito com o irmão Bolsonaro, o governo do ANP, o Parlamento, a comunidade internacional. Aida Sira, Horta agradece ao povo do Timor-Leste para a confiança para a candidatura e a eleição presidencial na segunda volta. O presidente da República eleito no período como morreu, ozinho presidente da Horta, o período sem pontineiro e em momento de estar acontecidos a quem vivenatural, e o que a presidência é mais importante, a outra noção, a Nação Medio Oriente, EU, Europa, Austrália, Japão, China, Coreia, Indonesia, Clementino Maya, J&MN.